e aí galera tudo bom quem tá falando aqui é o Davison Gamer e hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de TikiGun então é hoje eu vou ensinar como vocês instalarem um aplicativo para deixar o seu nome com decorações ó esse símbolo aqui ó vocês podem fazer um nome aí qualquer tá aí já é então bora começar aqui então né ó Eita vocês tem que sair do jogo né ó vocês tem que ir na Play Store depois vocês censuram aí as coisas tá tá depois vocês censurem os nomes ali vocês vão escrever pode escrever símbolo de jogos vamos ver se vai aparecer aparece esse daqui tá ó esse daqui é o aplicativo que vocês podem que vocês vão instalar tá ó esse daqui são o que tem aqueles símbolos lá né ó como vocês podem ver isso aqui deixa o nome muito grande no TikiGun porque não dá para escrever as coisas muito grandes isso aqui é né ó esses daqui são umas cópias né ó isso aqui são umas cópias mas esse é o esse daqui que o aplicativo que você coloca ali que coisa é essa é meu terço diazinho tá vocês podem colocar isso daqui né ó fofinho algumas coisas não vai dar para colocar no TikiGun tá porque é um tipo emoji não vai dar para colocar né e aí galera tudo bom aqui é o aqui é um recadinho especial para vocês deixarem o like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu faço aqui no canal então sem enrolação bora começar o vídeo de novo não sei porque o TikiGun ganha não dá para colocar emoji não então esse foi o vídeo está só para ensinar a vocês fazerem isso tá então é isso tchau tá